Olá Celina, tudo bem? Aqui tudo bem Fabi, e você aí? Nossa, me acostumando depois de um ano todo nessa telinha, acostumada já a trabalhar a partir do Zoom, né? É isso agora. É, parece uma coisa meio mágica, né? Essa conexão que a gente descobriu e que acabou... Na verdade a gente já sabia, né? Mas ela ganhou uma intensidade, uma importância na vida das pessoas, essa conectividade digital, não é? Isso, e a forma de estar junto, né? Sem aglomerar. É isso aí, e a gente pode conversar assim pertinho, eu e você, e pertinho de quem está nos vendo ou nos ouvindo. E hoje a gente vai entrar no... Era uma vez 2021, com muita alegria, porque a gente tem uma criação aqui. Que é a criação da nossa querida, amada, Fabiana Prando. Um jogo lindo que está aí para quem quiser escrever, contar, usar até como oráculo, não é, Fabi? Porque eu já tirei umas cartinhas assim. E a gente vai explorar as características desse jogo. Para quem não conhece, é esse o momento. Conta a história do Trickster para nós, mas antes, conta o que é Trickster, para quem tem vergonha de perguntar. Para quem tem vergonha de perguntar e não sabe, e digo para vocês, não é uma coisa que todo mundo saiba mesmo, né? Então, não tem problema nenhum perguntar que troço é esse. Trickster, 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 é até meio difícil falar com muita gente, né? Mas tem uma linda explicação, né? Tem uma história por trás desse nome. Porque o jogo não nasceu com esse nome, na verdade, né? Então, esse nome, ele foi a cereja do bolo. E quando esse nome se revelou, ele de verdade, ele arrematou as características do jogo. Então, ele deu muito mais força para esse jogo aqui. O Trickster, na verdade, né? Se a pessoa quer falar de um jeito assim mais próximo da... Que é uma palavra de língua inglesa, né? O Trickster. Então, esse Trickster, o Trickster, ele é um arquétipo, né? Então, ele é uma figura que abarca uma característica universal. Então, ele é uma figura que está em todo o imaginário de todos os seres humanos, de todos os lugares. É aquela figura, né? Do trapaceiro. Nossa, um trapaceiro? Ué, se a gente for procurar no dicionário, né? Trickster é o trapaceiro. E o que essa figura de trapaceiro nos diz? Qual que é a força arquetípica dessa figura? É a força arquetípica que a gente encontra na imagem do deus grego Hermes, por exemplo, né? O Hermes, que é esse grande senhor das conexões, da comunicação, é o mensageiro dos deuses, é aquele que cruza as fronteiras. E essa característica, ele compartilha com outras figuras. Prometeu é um Trickster, aquele titã que roubou o fogo dos deuses e deu para os homens. E se lascou, tadinho. Se lascou, mas fez a encomenda dele, né? Ele nos desvenciou bastante. Está pagando até hoje, né? Está pagando até hoje. A Nancy, né? Que para quem conhece as histórias africanas, roubou também as histórias e distribuiu para a humanidade. Sempre aprontou várias, poucas e boas. A raposa, a raposa, o coringa, né? Do jogo tradicional de cartas. Para quem gosta da obra do Ariano Suassuna, o João Grilo é um exemplo. Pedro Malazartes, da tradição popular. Então, essa figura que aparece com várias caras, né? Com vários nomes, tem esse ingrediente em comum, né? Tem essa característica em comum que é de transgredir. E é uma transgressão que não está voltada para um benefício próprio. Então, assim, não é um ladrão ordinário. Por mais que ele faça, muitas vezes, ele roubou o fogo, ele roubou as histórias, mas ele não usa esse ato para benefício, para acumular riqueza para ele como um ladrão ordinário. O Trix, ele vai infringir a norma e vai quebrar a lei para que o sistema que está estagnado, que não é mais criativo, que está parado, ele se desestruture e, a partir dali, nasça uma dinâmica nova, renovada. Então, ele é uma figura que está sempre renovando os padrões. E eu fiquei muito curiosa com o Trix, ele acabei me aprofundando no tema com esse livro aqui. A gente que gosta de recomendar livro para as pessoas que não acompanham, não era uma vez, esse livro é super importante. Do que eu conheço até agora, porque a gente nunca sabe tudo, né? É a obra que melhor fala sobre esse arquétipo. Então, é A Astúcia Cria o Mundo, Trickster Trapassa Mito e Arte, do Lewis Hyde. Ele fala de como essa característica é fundamental para nós, seres humanos, porque o Trix, ele vai trabalhar com a nossa característica mestra, que é a capacidade de inventar, de imaginar, ele chama aqui de imaginação disruptiva. Essa característica que você tem de interromper um padrão, propor outro. Então, o Trix é uma força de renovação embutida no próprio sistema. E é um livro com uma linguagem para quem estuda literatura, para quem estuda arte, ou é um livro assim? É de fácil leitura, não é cheio de jargão, né? Não é cifrado, fechado, hermético, assim, só para quem está trabalhando. É uma leitura muito gostosa, muito agradável. Aqui, ele usa exemplos de pessoas que tiveram um papel trickster na história da humanidade. Ele usa alguns artistas, né? Ele fala do peitaço, ele vai falando como essas pessoas tiveram uma intervenção trickster, né? Não que elas sejam tricksters, porque ninguém vai ser um arquétipo só. A gente é mais complexo do que isso, né? Mas a gente assume essa função, a gente faz esse papel, né? De interromper uma realidade que está ali monótono, não acontecendo nada. E aí, de repente, o trickster vai... Ele sempre vai quebrar a regra. Na tradição, assim, ele vai ser aquele que vai... Tem uma armadilha, ele vai desmontar a armadilha. Então, ele tem essa característica do inusitado, do não esperado, e que mostra uma possibilidade ali. Por exemplo, no mundo da informática, o hacker é um trickster. E o que eles fazem com os hackers, depois eles contratam para trabalhar nos sistemas de segurança, né? É bem isso. Porque o trickster, ele vai mostrar a falha no sistema, sempre. Ele vai se intrometer na brechinha, no furo, né? Aquela figura do coiote que cruza a fronteira é trickster também. Então, o que é bonito dessa imagem é que ela fala para a gente de uma capacidade que é essencialmente humana. Que é essa capacidade que nós temos de subverter e de criar. E eu acho tão importante porque a tradição, né? Ela acaba sendo, atualmente, muito mais voltada para a passividade. Então, as pessoas ficam só repetindo e reproduzindo coisas que já vêm prontas para elas. O trickster, ele vai convidar você a fazer a sua proposta. E isso tem tudo a ver com um jogo que se preocupa com um narrativo, né? Um jogo que vai te convidar para contar histórias. E vai também te convidar, como você falou, né, C no começo, a conversar com você mesmo. Porque o trickster tem isso, ele pode, ele tem várias formas de jogar. A primeira regra dele é que você pode quebrar a regra, porque ele é o grande quebra-regras. E se você pode quebrar uma regra, você pode criar outras formas de jogar o jogo, né? Ótimo. Eu vejo que você tem divulgado o teu jogo bastante. E tem usado bastante esse termo, que é um jogo disruptivo. Isso. Você consegue me dizer assim? Existe um... Às vezes a gente pensa em história, né? E pensa que as histórias têm uma trajetória, assim, de um começo. Aí acontece alguma coisa que quebra aquele ritmo. A história vai crescendo, aparece conflito, aparece uma solução, aparece um herói, aparece, enfim, uma coisa mágica. Caminha-se para uma solução, para um desfecho e termina a história. Mais ou menos assim, né? Quando você joga o trickster com as pessoas, essa sequência, assim, as pessoas costumam representar essa narrativa, essa jornada que a gente mais ou menos vê nas histórias? Isso acontece? E por que que acontece? Então, isso acontece com bastante frequência, porque as pessoas têm esses modelos narrativos muito internalizados, né? As pessoas têm essa experiência, né? De fazer um... Não é uma reprodução, né? Mas de seguir, em certa medida, de seguir um caminho, né? Então, era isso, aconteceu aquilo. As próprias cartas, né? Levam a isso, porque elas trazem esses elementos muito imaginativos. Então, as pessoas acabam reproduzindo isso, porque nós temos esses padrões internalizados. Mas o que acontece de diferente com o trickster é que esse não é um processo solitário, né? E aí, a sua forma de construção, ela vai acabar entrando em conflito com a do outro. Porque você tem que ouvir não só aquilo que você imaginou, mas aquilo que o outro interferiu, né? Então, você vai... E o que você estava criando. É, é. Então, você vai ter que fazer esse movimento, que é bem interessante, pensando isso na vida da gente, né? De abrir espaço para o outro. Porque, puxa, eu tinha pensado que, né? Esse personagem que eu tirei aqui, ele ia se dar bem, mas aí a pessoa que veio depois de mim, pegou um destino completamente diferente. Ele é disruptivo nessa natureza também, então, né? Um vai desconstruindo o outro, um pensa de um jeito, o outro vai lá e bota outro caminho, né? Teve alguma experiência, assim, Fabi, de morrer de rir, por exemplo? Ou de causar uma emoção, assim, que você recorda mais de uma das vezes que você esteve jogando trickster em grupo? Então, dizendo, né, que o trickster foi lançado em agosto do ano passado, então, já estávamos em plena pandemia, né? Então, a experiência que eu tenho com grupos maiores é pelo Zoom e tenho experiências menores. que joguei com a minha mãe, né? Com o meu irmão, então, um grupo reduzido. Mas tem uma experiência que ficou bem marcada, né? Que foi com a minha mãe, inclusive. Nós estávamos jogando e meu pai tinha falecido há pouco tempo e estávamos jogando. E não tínhamos essa proposta, não, vamos falar sobre coisas profundas. Não, era o trickster clássico, né? De brincar, de contar histórias. E minha mãe pegou a carta do labirinto. E aí, quando ela olhou para aquela carta do labirinto, deu uma parada, assim, e aí ela começou a falar, né, que a personagem lá da história, ah, então aquela mulher, ela falou assim, aquela mulher não sabia se ela ia para um lado, se ela ia para o outro, se ela subia. E aí, todo mundo olhou para aquela mulher que ela estava falando, e foi uma emoção que, no silêncio, ela se manifestou, assim, né, para a gente. Ela contou, ela contou como ela estava? Ela contou como ela estava, né? Isso é muito forte e isso é uma coisa que emerge. Eu acho que a beleza é essa, porque não é uma coisa que a gente pensou antes, que a gente forçou, né? Aquilo se apresenta e a pessoa aceita o convite e aquilo flui. Então, foi muito forte nesse sentido. E experiências, assim, engraçadas, elas acontecem o tempo todo, né? Porque as pessoas olham uma coisa que não tem nada a ver e se permitem brincar. E é engraçado isso, né? Então, eu tenho também relatos de muitas pessoas que jogam e depois me contam, então, de crianças, o que é interessante, assim, a criança, numa roda de trickster, ela acaba liderando, porque o adulto tem mais resistência a entrar no clima, né? A criança, ela já está nesse lugar do tudo é possível. Então, tem crianças que organizam mesmo, né? As rodas tricksters na sua família. Algumas que falam, eu quero, que tem carta favorita. Eu sempre vou jogar com o centauro, tá? Tem uma menina que a avó dela me contou. Ah, ela sempre tem que partir com o centauro. As histórias dela, tem um centauro. E acontece muito isso. E uma última experiência familiar que eu tive foi com o meu sobrinho, que a gente estava, de novo, né? Minha mãe e tal, era até o aniversário dela, a gente fez um bolinho para a minha mãe e jogamos o trickster. Acabou aquela rodada de trickster, era até o trickster mímica, que é uma modalidade também muito divertida, que as pessoas dão muita risada, porque você tem que pegar uma carta e fazer a representação dela, e aí quem adivinha ganha a carta. E as pessoas têm formas diferentes de se expressar. Então, estava muito engraçado, né? Minha cunhada fazia uma... Isso daí era montanha para ela, ninguém sabia. Era montanha. Eu tinha pensado numa sereia, num golfinho. Eu também, falei mar, sereia, não, era montanha. Bom, assim a gente ficou até acabar o jogo. Quando acabou ser o meu sobrinho, que tem 13 anos, ai, o Centauro, ele falou assim, olha só, tia, foi só acabar o trickster que todo mundo voltou? Meu celular. Aí eu falei, nossa, é mesmo, né? Interessante. Porque a força e a riqueza desse jogo é que ele coloca as pessoas para se divertirem, para interagirem umas com as outras, né? De todas as outras. Não é o lugar em que fica cada um interagindo com o seu celular. E ele falou, né? Foi uma observação dele. Não fui eu que usei aquilo para fazer uma mensagem edificante. Longe de mim, né? Eu estava tranquila ali, né? Numa situação informal. E ele fez essa observação. Então, se você tem... Pois é, tem que pôr esse trickster no ar, Fabi. Pois é. Porque é simplesmente... A coisa acontece, né? Você acredita no jogo e deixa que ele conduz, né? E coisas muito bacanas acontecem. Eu acho que essa é a beleza, é a força, né? Não é aquilo que a gente... Hoje eu quero falar sobre tal assunto. Não, ele realmente flui. É. E olha só, já deu nosso tempo. Precisamos ir para o livro. Jura? Nossa, menina. Ainda não perguntei nem metade das coisas que eu quero saber sobre esse jogo. Depois nós vamos falar, então, de como o trickster... Ele foi... Ele se comportou dentro de um espaço de consagrado, de cultura, que é dentro da universidade. A Fabi foi disruptiva e levou texto produzido pelos próprios alunos a partir do trickster para a tese do mestrado dela. O trickster, ele é metido, né? É assim mesmo, né? Cruzando os limites. Então, a gente já volta, por uma vez. Elas me perseguiam. Falavam mal do meu cabelo, das minhas roupas, do jeito que eu falava, da cor da minha pele. E eu pedia para parar. Mas não adiantava de nada. Fiquei tão desanimada que eu parei de cuidar de mim. E eu comecei a me cortar. Então, quando eu descobri que perdi ajuda não era vergonha nenhuma, eu fui lá. Aquilo era bullying. E tinha que parar. Então, eu fui até a direção da escola, porque eu sabia que eles podiam me ajudar. Eu contei tudo para os meus pais. E eles falaram. Que se isso acontecesse de novo, era para eu falar. Para com isso. Eu não gosto. E isso não tem graça nenhuma. Depois que eu pedi ajuda, a direção resolveu e os meus pais também. E eu nunca mais passo por isso de novo. Respeito é bom e todo mundo gosta. Já o bullying é péssimo e não tem espaço para ele. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. Antes de compartilhar mensagens de saúde, confirme se elas são verdadeiras no canal de WhatsApp Saúde Sem Fake News. Siga as orientações do Ministério da Saúde pelo site saúde.gov.br barra coronavírus. Muito bem, voltamos. Está dizendo aqui que a minha conexão de internet está um pouco instável. Então, se ficar esquisito aí, você me avisa, por favor. Está bom? Por enquanto, está tudo bem. Então, está bom. Muito bem, eu terminava o primeiro bloco do programa falando que o Trixter invadiu a academia, a Universidade de São Paulo, estando presente. Olha a bibichoteca da Fabiana em ação aí, ó. Bacana. Eu sou bacana. Olha, retomando, queria que você contasse um pouco da tua experiência com os teus anos na USP, de como você fez a coleta dos textos para a sua tese de mestrado e quando você decidiu transformar o Trixter num jogo para ser comercializado. Quando você democratizou esse jogo aí para todo mundo. Isso. Então, eu vou fazer um resumo da ópera, né? Porque esse jogo, ele originalmente foi feito no ateliê de artes Okuili. Então, aqui até apareceu o Okuili aqui e foi carta por carta, manualmente, né? Construindo. Olha lá, tiramos a mesma. Temos a mesma carta. Então, essa carta com a técnica de colagem e desenho, ela tinha esse aspecto, né? Bem manual. E foi feito lá no ateliê Okuili e, nessa época, era mesmo para que eu atuasse contando histórias, né? Como eu sempre contei, como eu contava nos hospitais. Então, trazer para esse contexto. Mas tinha a delicadeza de um trabalho feito à mão, né? Você colocar, as pessoas iam manusear, aquilo ia estragar. Enfim, acabou que ficou esse tempo todo guardado. E quando eu voltei para a universidade para fazer o mestrado, sob orientação da professora Fabiana Carelli, e fiz parte, como faço até hoje, do GENAM, que é o Grupo de Estudo em Narrativa e Medicina, então, num dos encontros falando sobre formas de acessar os pacientes, principalmente as crianças, e aí eles estavam compartilhando uma experiência que eles tiveram no ano anterior, e aí eu mostrei para ela esse material que eu tinha produzido no ateliê. E, quando ela viu, ela falou, não, esse é o teu objeto de estudo no mestrado, não vai ser outra coisa. Então, aí o jogo, nessa época, se chamava Enredo. E aí, nesse tempo, a professora Fabiana Carelli sugeriu que ele fosse digitalizado para que os alunos da graduação, os alunos dela, na época eu era monitora da turma, eles criassem histórias a partir das cartas. Porque o que foi investigado na minha dissertação de mestrado? O conceito de resiliência narrativa. E aí é interessante a gente falar sobre isso, porque a resiliência narrativa é aquela capacidade que a gente tem de pegar a aleatoriedade, né? Então, esse sistema randômico das cartas. As cartas aparecem, elas não têm conexão umas com as outras, mas quando você faz uma narrativa, você conta uma história, você dá sentido para aqueles eventos. Então, é como se esse jogo, ele fizesse um simulacro de uma habilidade existencial nossa. Porque as coisas acontecem, os eventos acontecem, e você pode ficar assim, atropelado por eles, não conectar nenhum, ou você pode, depois, olhar para os eventos da sua vida, colocá-los assim como se fosse num fio, e contá-los, né? E aí eles farão sentido. Aí você está contando a história da sua vida. Aí você fala, puxa, naquela época eu vivi aquele problema, mas graças àquele problema eu fiz isso, depois eu fui para ali, blá blá blá. Então, uma pessoa que tem essa resiliência narrativa, ela vai ter uma experiência de uma vida feliz? Não, não é uma vida feliz, mas é uma vida com sentido, né? Então, o trinque, você não vai trazer felicidade, ele vai trazer uma experiência ativa, né? Que você construir sentido a partir de uma coisa caótica. Então, foi isso que eu observei nos textos dos alunos, e foram textos muito especiais, né? Eles elaboraram textos incríveis, com valor literário, e uma experiência muito inusitada e super tricksteriana, né? Porque estudar texto de aluno nas faculdades, né? Na faculdade de letras, não é o usual, né? A gente normalmente estuda os cânones, não estuda a produção dissente, né? E isso aconteceu, então já foi disruptivo por aí. E aí, passa-se o tempo, nós, né, Celina, que temos essa felicidade de termos as nossas publicações, né? As nossas histórias em algumas casas editoriais bem queridas. Então, eu tentei viabilizar por essa via, mas muitas, olha, não é bem um livro, isso é um jogo. E aí, você fica naquele desejo de trazer essa experiência para mais pessoas. Daí nasceu, né, essa proposta, né, de publicação do trickster, assim. E assim ele é comercializado, diretamente comigo, ou na nossa querida livraria Panapaná. Mas tem um escritor que fez uma participação no trickster bem bacana, não teve? Isso, teve, e é por causa do Era Uma Vez, né? No Era Uma Vez a gente conheceu o nosso querido Milton Célio de Oliveira Filho. Beijinho para o Milton. Ele é super mencionado aqui, né, porque ele é muito especial. E eu entrei em contato com ele para pedir uma força na hora de redigir o manual de instruções. E aí, quando ele estava me dando aquelas dicas, né, pela experiência que ele tem, aí ele perguntou qual era o nome do jogo. E eu falei, o jogo se chama Enredo. Ele fez Enredo. É, esse nome não é bom. Eu falei, não é bom? Ele falou, não, esse nome é péssimo. Ele foi o trickster também, né? Foi logo metendo sapato. E que bom, né? Porque aí, quando ele disse isso, aquilo que não era um problema passou a ser. E aí eu fiquei mesmo escarafunchando que nome seria, que nome seria, até que esse nome veio num sonho, né? Porque aí eu sonhei com a Eliana Thier, que estava comigo, né, também no processo desse jogo, quando eu comecei a elaborar quais seriam as cartas. E aí ela apareceu no sonho e falava, o nome do seu jogo é trickster. E aí eu falei, é trickster. Que legal. O trickster me pegou. Interessante, porque ele é bem assim, né? O trickster é esse psicopompo, guia das almas, né? Ele que atravessa os mundos, cruza as fronteiras, atravessa o sonho, né? E a vigília, porque olha só que danado. E aí a coisa foi. E por conta desse nome, né? O jogo ganhou uma outra dinâmica, uma outra forma e maneiras de jogar que não param de pulular, Celina. É uma coisa impressionante, porque algumas formas estão aqui sugeridas, mas outras estão vindo. Eu tenho visto a contextualização possível dele em muitas possibilidades. Por exemplo, a gente está em carnaval, você está falando de trickster no carnaval. A gente está falando de dia dos namorados, o trickster in love, né? Em qualquer momento, o trickster, ele dá o ar da graça, né? E conta história e faz história. E, inclusive, você convida as pessoas para fazer história com o trickster uma vez por mês, não é? Isso, isso. Como é que você pode falar? Como chegar perto? Então, sempre na primeira quarta-feira do mês. Quarta-feira é o dia de Hermes, né? De Mercúrio, né? Na mitologia... Mércules. Então, Mércules, quarta-feira é o dia dele. E aí, o que eu faço? Na primeira quarta-feira, eu tenho um encontro pelo Zoom. Primeira quarta de cada mês? Primeira quarta de cada mês, às 19 horas. Então, basta que a pessoa queira participar, né? Não precisa ter o jogo. Grande parte dos participantes dessa... Porque já virou uma trickster mania. Parte dos participantes tem o jogo, mas os que não têm, jogam também. Não tem problema. E aí, em cada encontro, nós vamos experimentando novas maneiras de jogar o trickster, né? Já tivemos várias maneiras criadas lá com o grupo. Então, já teve... Começamos uma mesma história, dividir os participantes em grupos. E aí, cada um encaminhou a história por um lado, né? Colocando as cartas. As cartas interferiram. Uma vez, uma forma que você tinha sugerido, Celina... De colocar uma estrutura narrativa fixa e tirar alguns trechinhos. A gente chama de close narrativo. Você tira os elementos e preenche com as cartas que sorteiam, né? Então, assim... Era uma vez, um botinho e pum. Aí, deixa um tracinho. Fizemos... Trouxe o final de uma história. E aí, com as cartas, fizeram o começo. Trickster fofoca. Trickster namoro. Três montinhos. Trickster intervenção, né? Fazer uma notícia, pega uma notícia do jornal e coloca elementos trickster na notícia. Então, assim, é uma infinidade, né? E as pessoas... Trickster canção, Celina. Tira uma carta e tem que... É assim, não para de pulular. Um efeito cascata, né? Então, essas pessoas, elas estão construindo, né? Uma forma de ser e estar. Muitas falam assim, Nossa, Fabi, esse é o meu momento detox. Porque eu estou imerso, né? Numa realidade difícil, né? A gente não está querendo que vocês neguem isso. Não, as coisas estão difíceis. Mas, por uma hora ali, eu vou me contactar com uma questão, né? Que é minha e que é uma... Para mim, né? É a saída. Que é essa fonte de imaginação. Porque as coisas estão ruins, a gente sabe. E difíceis elas estão. Mas se a gente voltar para a nossa fonte criativa... Porque não é ser criativo só para contar história. Olha, a criatividade, ela é a base de tudo, do pensamento científico, né? Então, a coisa mais científica que possa existir, a matemática mais exata e pura, ela nasceu de algo que foi primeiro visionado pela imaginação. Então, para cultivar isso, eu fico assim, né? Ai, quente, entusiasmada. Porque é isso que eu vislumbro mesmo. As pessoas, Celina, se reconectando com a força inventiva que mora nelas, né? Isso é muito importante, porque você... Organizando um pouco esse caos mesmo que você mencionou, né? Chega aquele momento que você vai organizar um pouco esse caos através do jogo, né? É, e também que isso está em você. Não é algo que você precise buscar fora, comprar. Não é aquele pensamento de que sempre tem alguma coisa me faltando. A gente não está estimulando a inveja em ninguém. Então, é um jogo colaborativo. É um jogo que inclui pessoas de diversas idades, diversas culturas, de diversos níveis educacionais e sociais, porque ele é simples, né? Não tem nenhum requisito, não é uma elaboração. Você só ter a coragem de experimentar, de brincar, de experimentar e de correr o risco de... Ai, não sei, e agora? Sabe, experimentar essa coisa? Ai, não sei, o que eu faço agora? É, eu acho que agora a gente tem que experimentar, né? Tem que experimentar, é. Pois é. Vamos pôr um pouco de sentido no caos de hoje, então. Vamos. O que nós vamos fazer? Qual que é a sua proposta? Então, a minha proposta, porque esse é o primeiro Era Uma Vez de 2021, que a gente tira, assim, uma carta oráculo, né? Para o Era Uma Vez. Você tira uma aí e fala sobre o que essa carta diz sobre o nosso programa neste ano. Eu também tiro. E a gente vê, assim, né? Ah, tem até uma que chama Trickster Bom Conselho, sabe? Como se a gente fosse dar um conselho para o nosso programa Era Uma Vez, né? Uma coisa assim, ou um bom auguro, alguma coisa assim. Pois é. Eu puxei a carta aqui, eu achei tão engraçado agora que eu puxei a carta. E na hora que o Bacana apareceu aí, eu estava mexendo nas cartas e quem me viu passando as cartas viu que apareceu o gato, assim, imediatamente na carta, né? Esse gato que quer aparecer, que você falou que é ligar o Zoom e ele quer aparecer, né? Esse gato que tem a calma, né? O gato tem essa coisa de ser tranquilo, de querer viver bem, né? O gato tem uma coisa de bem viver, não tem? Essa coisa assim de vou ficar no sol, vou me espreguiçar, né? Então, acho que ele convida a gente a esse relaxamento, a ter um ano suave, um ano simples, um ano dedicado ao bem-estar, procurar o bem-estar. Eu acho que essa carta do gato aqui, contextualizado no nosso programa, eu achei muito legal, porque não foi, não foi, teve a intervenção do Bacana mesmo e mais a nossa carta confirmando isso, né? Aqui pra mim, que eu faço essa leitura. Gostei muito. Agora, como esse programa tem dupla, né? É apresentado por uma dupla, vamos fazer também uma outra carta. Então, fica a carta do gato junto com a carta. E ter oráculo. Do relógio. Quem é a dona do relógio desse programa? Sempre sou eu que fico lá marcando o tempo. Então, eu acho que a gente tá vivendo um novo tempo no Era Uma Vez, né? Um tempo de retomada, um tempo de conexões, porque a beleza e a força desse programa são as conexões que a gente faz. A gente tem conhecido pessoas muito bacanas do mundo do livro, do mundo das histórias, que estão nessa empreitada, porque é uma empreitada, né? A gente vive num país em que essas coisas não estão na ordem do dia. Então, a gente fica, assim, na periferia dos interesses. Mas, tem muita força, né? Porque são coisas muito importantes nas quais a gente acredita. E hoje, quando eu contei a história do nome do jogo, que passou de enredo para Trickster, fico aqui pensando, minha cara amiga Celina, se não fosse o Era Uma Vez, né? Eu não teria essa oportunidade, né? Essa pessoa que chegou, que fez contato e que hoje é nosso amigo, né? Então, pensar que, assim, tudo tem o seu tempo, né? O seu tempo de maturação e que esse tempo do Era Uma Vez seja um tempo de fazer mais e mais amigos, né? E que a gente cresça muito com eles. É, ano passado a gente não fez esse tempo de Era Uma Vez, né? É, a gente começou só no... Fez os primeiros programas, né? Em janeiro, fevereiro, aí quando em março interrompeu, a gente não retomou pelo... É, e aí como a gente viu que não vai ter outro jeito, pelo menos por agora, para a gente voltar a ter contato com as pessoas, né? E depois de passar a dar uma fase bem dura, assim, né? Para essa adaptação à pandemia e coisas acontecendo nas nossas vidas, né? Eu acho que a gente se reorganizou e agora 2021 é tempo de Era Uma Vez de novo. E eu queria talvez pensar que todo, todo o programa Era Uma Vez deveria ter uma carta do trickster para enfeitar. Ah, eu concordo, vamos. Nossa, o nosso tempo está super estourado. Acabo de olhar agora aqui no meu relógio, da carta no relógio aqui ao lado, mas eu não quero me despedir sem a gente fazer uma história bem bonita, Celina. Ah, tchau! Vamos lá. Qual que vai ser o lance? Você tira uma carta, eu tiro e uma vai contando a história, não? É, vamos fazer assim em três... Três cartas. Três cartas. Três cartas. Vá, tipo, vó. Tá bom. Você começa dessa vez. Tá. Então, eu vou começar e terminar e você faz o recheio, tá bom? Tá bom. Vamos lá, você que é boa cozinheira, boa de recheio. Então, vamos lá. Existiu há muito tempo um homem que tinha um desejo. Não era o desejo de ter posses, não era o desejo de ser um guerreiro, nem de ser um rei. Era um desejo simples. Ele queria ser pai. De fato, foi. Essa figura de pai, ele caiu muito bem com um chapéu. Foi muito boa. Ele viveu tão plenamente esse papel de pai, que o dia que ele deixou de ser pai, ele se tornou patrono. É, patrono. Patrono de um programa. De um programa que passa numa rádio, na rádio Mega Brasil Online, que é esse veículo que nos acolheu como um pai. E também na TV Mega Brasil, pelo YouTube. Então, Fabi, este pai vai se tornar o nosso patrono. Este pai dessa nossa história é o nosso patrono, é quem conduz aqui os nossos movimentos. Tanto o patrono do lado daí, quanto o patrono do lado daqui. Ambos que já não estão nem aí, pra nós, mas que a gente, tá? E a gente ainda carrega eles no coração. Pois é. E assim, essa história deste homem que tinha esse sonho de ser pai, que se tornou mais do que pai, um patrono, foi então que coisas lindas nasceram desse gesto. E este homem, patrocinando os sonhos de pessoas comuns, proporcionando coisas simples, mas que fazem a diferença na vida e no mundo, foi assim que ele conseguiu um impacto gigante no mundo. Porque é isso que as ações que são focadas em propósitos sólidos e verdadeiros fazem. Uma mudança gigante. Por mais que seja um trabalho de formiguinha, mas se é de verdade, como os programas que a gente veicula aqui, isso, acreditem, faz uma diferença gigante. É isso aí. Lembrei de um livro, Fabi, pra não ficar sem falar de um livro infantil, da Pequena Coisa Gigantesca. Tem aí na sua biblioteca Pequena Coisa Gigantesca? Não, não tenho. É, que é aquele que fala da felicidade? Ah, e a gente pode, como agora a gente tá nesse YouTube, a gente pode achar a imagem e colocar aqui pra vocês. E eu sei que tem lá na Panapaná também. Então, é isso. É Pequena Coisa Gigantesca. Então, tá bom, minha querida. Eu acho que a gente estreou muito bem esse programa, falando de uma coisa que foi criada por você e que a todo momento é recriada por muitas pessoas. Trixter Mania toda quarta-feira, às sete da noite, no Instagram do Zoom? No Instagram do... No Zoom, no meu Zoom. Eu anuncio no Instagram, anuncio no Facebook. Ah, beleza. Então, é só seguir o Trixter nas redes e aí vai ter lá a chamada, né? Exatamente. Então, deixa aí. Vamos fazer um 2021 disruptivo, inspirados no Trixter. Muito bem. É bom demais. Um beijo pra todo mundo. Obrigada. E um beijão pra você, Fabiola. Vamos voltar. Tchau, Fabiola. 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 Legenda Adriana Zanotto